Ela desfila quando usa salto, treino pesado é uma terapia e o resultado ela mostra no palco Bruta no treino, diva no salto Bruta no treino, diva no salto É marombeira e também empresária e o seu negócio já tá decolando Divas no salto é a coleção que até as gringas também tão usando